Você conhece a Vila Romana aqui na Zona Oeste de São Paulo? Hoje o desafio de mobilidade fica aqui. Vem conhecer o Galeria 635 comigo! Oi gente, tudo bem? Esse é o Galeria 635. Esse AP tem um dormitório e terraça. Ele é tão lindo, mas tão lindo, que dá vontade de mudar pra ele agora. Mas ó, eu não vim falar disso não. Eu vim falar de como a mobilidade e a localização são incríveis. Ele só fica a 750 metros da Estação Água Branca da CPTE. E de lá você pode ir até a Barra Funda. Hoje eu vou mostrar pra vocês dois trajetos. A pé e de bike. Ficou curioso, né? Vem comigo que eu vou te mostrar. Aqui é a Rua Guaicuruz, onde está sendo construído o Galeria 635. Bem à frente ao AP tem um ponto de ônibus. Agora eu vou mostrar pra vocês o trajeto a pé até a Estação Água Branca da CPTE. São 750 metros até lá. Bora? Gente, realmente é muito perto. Daqui a pouco eu já tô chegando. Prontinho, gente. Em menos de 10 minutos e eu já cheguei aqui na Estação Água Branca. Daqui você pode seguir o sentido Francisco Morato ou ir até a Barra Funda, que é o que eu vou fazer agora. Gente, muito rápido. Só uma estação e eu já cheguei aqui. Aqui na Barra Funda você tem acesso à linha vermelha sentido Itaquera. Você pode descer na Sé e pegar a linha azul. Ou descer na linha amarela e pegar a linha verde. É demais, né? Bem pessoal, agora eu vou voltar lá pro AP e pra fazer esse trajeto eu vou de bike. É bem prático. Então vem comigo que já já eu tô de volta. Cheguei pessoal. São mais ou menos 2,5 km de distância. O trajeto de bike é bem tranquilo. Em menos de 10 minutos e eu já estou aqui na porta do AP. Gente, hoje me diverti muito. Dá pra perceber que o Galeria 635 foi pensado para transformar a mobilidade em estilo de vida. E agora chegou a sua vez de conhecer. Acesse www.planoemplano.com.br Agende seu horário e fale com o consultor online. Esse AP está esperando por você. Próxima estação. Plano em Plano. Qual será? Aplausos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.